Aê, agora vamos registrar o pessoal do torneiro, tomando café depois da pesca da Tainha, agora um bom cafezinho. Estão aí, ó. Vamos lá dar uma olhada aqui na rede como é que está, ó. Olha como é que veio a rede, ó. É só para ter uma ideia da rede como é que está, ó. É só para ter uma olhada aqui na rede como é que está, ó. E aí Obrigado.